Mais uma dica de educação financeira para quando se ganha pouco. Mais uma dica de casa economia. Suponha que você ganha um salário mínimo, você não paga aluguel, né? Suponha que você é um jovem que mora com os pais, então você não paga aluguel, não paga água e não paga luz. Como você conseguir fazer para estar guardando dinheiro? Isso é um projeto para educação financeira familiar. Isso começa quando você está jovem ainda. Então, primeiro passo. Você tem que saber quanto de renda entra na sua casa, né? Da sua parte. Somente seu. Suponha que é um salário mínimo, né? R$ 1.500,00. Mas vamos chutar que é somente um salário. Se você receber a mais, você guarda como poupança. Quantos dias você trabalha por mês? Provavelmente 26 dias que você trabalha, folgando somente no domingo. Se caso você folgar sabre e domingo, aí é só você diminuir aqui, ó. 26 menos 4, entendeu? Porque você tem que saber quais dias trabalhado, você vai entender mais pra frente. Ó, você divide o que você ganha por mês, tá vendo? O salário em 30 dias. Suponha que você ganha um salário mínimo, então você vai dividir um salário mínimo por 30, entendeu? Pra saber quanto você ganha por dia, ok? Então, vamos aqui. Eu já somei e calculei aqui. Você já sabe que um salário dividido por 30, R$ 1.200,00, né? Eu suponho que é um salário mínimo. R$ 1.200,00 dividido por 30 vai dar R$ 40,00. O que você precisa de entender e compreender e colocar na sua cabeça? Se você ganha R$ 1.200,00, você não pode gastar mais que R$ 40,00 por dia. Entendeu? Não pode de jeito nenhum. Porque se você gasta mais que R$ 40,00, você já entra no vermelho. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Você já está entrando no negativo. Aí, tem pessoas que ganham R$ 1.200,00 e arrumam um cartão de crédito de R$ 2.000,00. Entendeu? Aí, ele gasta os R$ 2.000,00 do cartão de crédito, contando que vai pagar as prestações com o salário mínimo. Mas só que ele tem que entender que ele só ganha R$ 40,00 por dia. Aí, o que você faz? Aí, o que você faz? No primeiro mês de controle, já que você quer um controle financeiro, o que você vai fazer? Você quer guardar R$ 100,00, né? Ok. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, R$ 1.200,00 dividido por R$ 30,00. Não, R$ 1.200,00 não. R$ 1.100,00. Que você quer guardar R$ 100,00. R$ 36,00. Entendeu? R$ 36,00. Se você quiser guardar R$ 100,00 por mês do seu salário. Então, é R$ 36,00 que você pode gastar por dia. Pra você não entrar no vermelho gastando tudo. O que é o correto é você guardar 70% do seu salário. Conseguir guardar até 70% do seu salário. Quem é solteiro? Contrário de quem é casado. Quando você é solteiro, que é a hora de você estar guardando dinheiro. Aí, supõe que você, na verdade, já não quer guardar mais somente R$ 100,00. No segundo mês, você quer guardar R$ 200,00 nesse mês. Só que, ó. R$ 100,00 mais R$ 200,00, quer dizer R$ 300,00 já guardado. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? No segundo mês, você vai dividir R$ 1.000,00 dividido por R$ 30,00. Aí, dá quanto? R$ 33,00 por dia. Gente, você gastar R$ 33,00 por dia sendo solteiro, você está gastando muito. Entendeu? Está gastando demais. Aí, você criou o hábito do primeiro mês você economizar, no segundo mês você economizar, no terceiro mês você quer economizar um pouco mais. Porque se tornou um hábito. Aí, o que você faz? Você já passa a guardar R$ 300,00. Aí, você, então, o que você vai fazer? É somente você calcular R$ 900,00 dividido por R$ 30,00. Vai dar R$ 30,00, tá vendo? Por dia, que você vai ainda poder gastar sem entrar no vermelho. Aí, caso você queira guardar mais, né? E assim por diante. No caso, se você quiser viver o mês inteiro com R$ 800,00, você divide por R$ 30,00, você sabe que você vai estar podendo gastar R$ 26,00 por dia. Se você quiser viver o mês com R$ 700,00, você tem R$ 23,00 para gastar por dia. R$ 600,00, R$ 20,00, R$ 516,00, R$ 413,00 e R$ 300,00 dividido por R$ 30,00, R$ 10,00. Aí, seria o quê? Você estaria guardando R$ 900,00 todo mês. Caso você quisesse gastar somente R$ 10,00 por dia, entendeu? Então, todo dia você vai trabalhar o máximo, você poderia estar gastando R$ 10,00. Isso aqui seria o mínimo, entendeu? Mínimo do mínimo. Suponho que você vai estar comprando um tênis de R$ 150,00, certo? Aí, o que você deve fazer para você não estar passando a perda e tirando da reserva? Eu sei que está muito escuro aqui, mas vai ser melhor para você entender o que eu estou explicando aqui. O que acontece? Suponho que você quer comprar um tênis de R$ 150,00. Então, vamos pegar o papel da anotação aqui. Suponho que você está querendo guardar R$ 400,00 e está querendo viver só com R$ 800,00 no mês, mas não quer tirar da reserva. Então, nesse mês que você quer comprar o tênis, o que você vai fazer? Você vai pegar R$ 800,00. Aqui, olha. Você vai estar dividindo por... Não, dividindo não. Então, você vai estar diminuindo R$ 800,00 menos R$ 150,00, que é o tênis que você quer. Ok? Então, vamos ver o resultado. R$ 650,00. Você vai pegar esse R$ 650,00 e você vai estar dividindo por R$ 30,00. Ó. Quanto você vai poder gastar por dia ainda? R$ 21,00. Aqui, você ia poder gastar R$ 26,00. Entendeu como é que funciona? Então, quer dizer o quê? Toda vez quando você comprar um tênis, uma calça, uma mochila ou qualquer item, você tem que estar subtraindo aqui para que sua poupança não seja afetada. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Vai que você tem somente o auxílio emergencial. No caso, o auxílio vai entrar como se fosse um salário, entendeu? Como se fosse o total. Você pode fazer o mesmo procedimento para estar aprendendo a guardar dinheiro. Caso você ganha R$ 10.000, R$ 15.000. Essa forma de economia é muito eficiente para estar guardando dinheiro e estar economizando. Aí, gostou? Para o vídeo não ficar muito longo, isso aqui é só uma base da explicação de economia doméstica. Curte e compartilhe. Curte e compartilhe. Curte e compartilhe. Curte e compartilhe.